Olá pessoal! Nesse vídeo vou ensinar como instalar a sua máquina de lavar. Desembalagem. Primeiro, retire a cobertura de isopor e com a ajuda de outra pessoa, retire o produto da base de isopor. Utilize os pés para facilitar a remoção da base. Então, remova todos os plásticos e fitas adesivas. Agora abra a porta e retire os acessórios. Acessórios. O produto é acompanhado de... Manual do usuário Termo de garantia Etiqueta Procel Mangueira de água Chave de nivelamento Guia da mangueira de drenagem Tampões Dispenser de sabão líquido O dispenser de sabão líquido deve ser encaixado na gaveta de aditivos e deve ser usado quando o sabão líquido for utilizado. Não esqueça de removê-lo quando utilizar sabão em pó. Parafusos de segurança Utilizando a chave que acompanha o produto, remova os parafusos de segurança localizados na parte traseira do produto E encaixe os tampões fornecidos com o produto Mangueira de alimentação e drenagem Instale a mangueira de água e certifique-se de que esteja bem rosqueado para evitar vazamentos Posicione a mangueira de drenagem Atende-se para que a mangueira fique numa altura de 60 a 90 centímetros E ela também pode ser posicionada em um tanque Posicionamento e nivelamento Posicione o produto no local desejado E em seguida, utilizando a chave, ajuste os pés niveladores caso seja necessário Utilize um nível para certificar-se de que o produto está bem nivelado Mova o produto para verificar se há algum balanço Se houver, faça novamente o nivelamento Instalação elétrica Verifique a voltagem na etiqueta traseira do produto E então, conecte o cabo de alimentação do produto na tomada A tomada deve ser de 20 amperes Lembre-se de não utilizar adaptadores Benjamins ou extensões Obrigado por assistir mais um vídeo Samsung Tem mais dúvidas? Acesse nosso canal Até mais!